Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias e a partir de agora, eu e você, você e eu, vem junto comigo, Brasil vem junto comigo, Santa Bárbara do Oeste, hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2019, hoje é o último dia do mês, hein? Olha aí, que maravilha, já estamos já quase virando a folhinha amanhã, dia 1º de outubro e olha, esperamos que hoje, segunda-feira, seja um dia maravilhoso, que essa semana seja uma semana bastante, mas muito bem aproveitada, muito produtiva, ok? Bom, você vai participar aqui junto comigo pelo WhatsApp que é o 997-82-4426, é o WhatsApp aqui do nosso jornalismo, se você tiver uma crítica, uma sugestão de reportagem, se você tiver um problema aí no seu bairro, na sua rua, envia aqui pra gente imagens, áudios, fotografa aí ó, mande imagens aqui pra nossa central de jornalismo, seja o nosso repórter, a sua participação é muito importante aqui pra gente, tá bom? Olha, eu vou começar aqui falando no jornal da TV SB Notícias de hoje, de um homem de 54 anos, que morreu na noite de ontem, na rodovia Luiz de Queiroz, na SP-304, foi na região ali, é, de Americana, no bairro Cidade Jardim, por volta das 8 da noite, Nilson Alves dos Santos, ele tentou atravessar, é, na via, foi atingido por um carro de passeio, esse carro estava sendo dirigido por um motorista de 34 anos, morador de Piracicaba, a vítima morava no Jardim Europa, aqui em Santa Bárbara do Oeste, motorista do carro até que tentou desviar, mas não conseguiu, é, e acabou atingindo a vítima, e o Nilson, é, do Jardim Europa, triste, lamentável, é, mais uma morte, aqui no trânsito da nossa região, ali, no bairro Cidade Jardim. Olha, uma preocupação muito grande dos moradores, e quem passa ali, ó, pela manhã, pra fazer caminhada, na Avenida Corifio de Azevedo Marques, região do bairro Sartori, e também do Parque Olaria, já fizemos reportagens, é, falando, denunciando ali, ó, né, como está o Ribeirão dos Toledos, principalmente lá, próximo ao Parque Olaria. Vamos colocar imagens pro nosso povo ver, veja aí, é, são imagens que você vê do, do Ribeirão dos Toledos, ali, essa é da ponte, é, deputado Roberto Engler, veja, a água tá meio escura, água parada, aí você já vê com outro ângulo, já em cima daquela pontinha do Sartori, onde você pega pra atravessar, pra ir até o, 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 o Parque Araçariguama. Veja aí, água escura e tá precisando de limpeza, né, gente? Você vê as imagens, tem lá, ó, tá vendo? É, alguns peixes, ó, deu uma aproximada, alguns peixes ali, é, que estão mortos, estão mortos. O que será que tá acontecendo, hein? Olha aí, água escura e os peixes, esses peixes, essa mortandade de peixes é muito grande, já pode ser vista, já no final de semana, na sexta-feira, nós recebemos essa denúncia, né? E olha aí, é, é, agora há uma preocupação, alguma coisa tem, será falta de oxigênio, né? Tem uma barragem, inclusive, que impede a passagem da água, precisa de limpeza, ó, e os moradores ainda falam, eles disseram lá que, é, a, 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 a prefeitura foi lá, só que, é, fizeram só a parte, é, do, do bairro sentido centro, que é do, da entrada do parque Araçariguama, até lá, ao Jardim Conceição, mas, que a outra área, que é do, a entrada do parque Araçariguama, pra, pro jardim ali, o, o bairro parque, o laria, tá, deixa a desejar, é, já fizemos, inclusive, já denunciamos aqui no jornal da TV SB Notícias, e os moradores do Sartor querem uma posição, ó, a suspeita, me parece, me parece, que, é, tem esgoto na área aí, viu? Parece, que tem esgoto na área. Olha, você vai se inscrevendo no nosso canal, o nosso canal, o canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei, também ative o sininho, pra que a gente possa tá sempre notificando você aí, dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, legal? Tem um novo vídeo, a gente já alerta, já aciona você aí. Bom, é rapidinho, 30 segundos, eu volto já, já, pra um pequeno intervalo, e olha, daqui a pouquinho tem mais informações aqui pra você, dentro do jornal da TV SB Notícias. Até já! A mais ouvida, a que mais toca, a sua rádio, a gente toca notícia, é só alegria, a sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e, o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma, rádio, é só ligar. Uma campanha aberta. Muito bem, estamos de volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias. Olha, na semana passada, criminosos invadiram um bar aqui em Santa Bárbara do Oeste, foi ali na Rua 13 de Maio, os criminosos invadiram, renderam lá, os clientes, quer dizer, o cliente não pode, o cidadão não pode nem tomar uma geladinha ali, né, tranquilo, né, passar algumas horas pra descontrair um pouco, até em bar. Os bares estão sendo assaltados, invadidos por criminosos. Olha aí, um trio, um trio de assaltantes fez um arrastão na madrugada de ontem em Americana. Foi numa lanchodete no Parque das Nações, foi por volta da uma hora da madrugada, os bandidos entraram no comércio e o ameaçaram. É ao menos sete pessoas. O trio fugiu com celulares, dinheiro e outros objetos. Até às 11 horas de ontem, domingo, apenas uma pessoa, uma vítima, havia comunicado o fato pra Central de Polícia Judiciária de Americana. Outros assaltos, como eu disse, foram já registrados na nossa região, eu repito, como aqui em Santa Bárbara do Oeste, na semana passada. Foi de quinta pra sexta, né, que o bar, aqui na Rua 13 de Maio, foi invadido por criminosos. Veja bem, que ousadia mesmo desses bandidos que invadem esses estabelecimentos aí. Olha aí, de repente você tá lá tomando uma geladinha na boa, tranquilo, né, curtindo aí, né, um bate-papo com os amigos, chegam lá, indivíduos encapuzados, e, ó, passa a grana aí, é uma barbaridade, né? Olha aí, é uma barbaridade mesmo, virou a casa da mãe Joana. Tem que mostrar pra esses caras aí que é a polícia que manda, meu, porque desse jeito, do jeito que tá, do jeito que tá, mostra-se que é eles que mandam, né, infelizmente. Bom, você interagindo aqui junto com a gente, pelo nosso portal, o portal SB Notícias, interagindo aqui na nossa live, estamos ao vivo pra todo o Brasil, ao vivasso em 10 horas e 7 minutos. O Balim Bernardo, bom dia, o Fernando dos Reis também. Bom dia, meu amigo Nilson Araújo, boa semana. Pra você e a todos, um grande abraço. O Erasmo, o Francisco, todos os anos é a mesma história. Pois é, Erasmo, a situação do Ribeirão dos Toledos, né, todos os anos é a mesma história. Alô, Prefeitura, alô, Município. Vamos dar uma atenção, na atenção, pessoal ali do Sartore, Parque Olaria. Não pode fazer só limpeza onde o padre passa, não, viu? Não pode só fazer limpeza onde o padre passa. E a gente vai continuar cobrando melhorias aqui pros bairros da nossa cidade, que infelizmente os bairros estão aí abandonados. Bom, boa semana pra você, tudo de bom. Participe aqui enviando a sua reportagem aqui pra nossa central de jornalismo pelo WhatsApp, que eu repito que é o 997824426. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, boa semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho